Olá, tudo bem com você? Eu não sei como esse vídeo chegou até você. YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, mas uma coisa é certa, é sinal de que você quer mudar de vida trabalhando profissionalmente com bolos. E eu tenho um caminho para te indicar. Nessa videoaula, que é uma videoaula bastante técnica, porém bastante simples, você vai ver que é possível ganhar dinheiro trabalhando honestamente de dentro da sua casa com bolos. Eu me chamo Eduardo Salotti, eu trabalho com bolos desde 2010 e tenho uma loja de bolos aqui na cidade de Guarulhos, hoje em parceria com a Tati Borges da Doces Requint. Isso mesmo, assiste essa videoaula e no final dessa videoaula eu quero dizer para você alguns bônus que nós temos dentro desse fantástico curso que já está há 4 anos fazendo milhares de pessoas ganharem o seu dinheiro honestamente, trabalhando em casa ou com pequenas padarias, mercearias ou até mesmo abrindo as suas lojas especializadas em morro. Deixa eu dar um toque aqui para vocês pessoal, essa primeira camada de chantilly que a gente vai passar aqui é só para selar o bolo, tá? Ela não tem efeito decorativo nenhum, tá? Ó, esses vãozinhos que ficam aqui, ó, nós vamos passando chantilly e fechando todos eles, tá? Edu, se eu tiver só o azul royal ou azul anis, dá para fazer perfeitamente. Basta você fazer o azul em uma cor super forte, firme, escura e você ir suavizando no decorrer da montagem do seu corpo, tá? O que eu estou fazendo aqui, ó, tirando um pouquinho desse azul, colocando aqui na bacia e quero pegar o chantilly branco. São cores bastante fortes, tá? A gente até mistura uma determinada quantidade aqui, mas o que vai prevalecer ainda é o azul. Para efeito de comparação. Olha o que nós temos aqui. Vamos lá, qual é a terceira cor que a gente vai usar nesse bolo aqui? É o branco, exatamente. Como aqui ele não tem leite condensado ainda, veja como ele fica super poroso. Então o que a gente faz, ó, um pouquinho só de leite condensado, para nós obtermos a textura que a gente precisa. Textura e brilho. Olha só, manga abastecida. Vou dar um tirinho aqui. O que eu vou fazer? Eu quero aplicar. Sabe o que eu estou vendo aqui, ó? Bem aqui, ó. Tem uma rachadura e está vazando um pouquinho de calda aqui, tá? Eu acho que não vai dar problema, mas é bom eu ficar atento aqui, ó. Edu, é necessário fazer bem-bico? Não, de forma alguma. Você pode fazer só com a manga. Fechou, ó. Eu só vou dar essa boliginha aqui. Agora eu vou fazer com o azul mais claro. Vamos lá? Olha como a gente posiciona aqui, ó. Nós vamos posicionar no bolo e vamos girar, ó. Nós não posicionamos a espátula desse jeito aqui, tá? Sempre ela vai ficar envezada, meio que na diagonal, tá? Como essa bailarina aqui não gira de uma vez, olha o que eu tenho que fazer aqui, ó. Eu apoio ela do começo ao fim aqui, ó. Ó, olha que efeito legal que deu aqui, ó. Ficou muito bom. Essa é uma das nossas espátulas aqui da Doces Requinte, tá? Geralmente, a parte da emenda, nós deixamos no fundo do bolo, tá? E eu posso até dar uma acertadinha aqui, ó. Eu acho que ficou muito topzera, viu? Quina perfeita, ela é bem... É... É uma coisa de bastante detalhe, tá? Tá? Uma dica de limpeza da bandeja, ó. Eu tô com a ponta da espátula aqui, ó. E eu venho trazendo bem juntinho, ó. O bolo, já tirei a parte mais grossa. E agora eu venho tirando essa parte que fica bem juntinho da bandeja, ó. Pessoal, eu quero fazer... Tem um efeitozinho que o pessoal chama de rococó, Que, na verdade, é uma... É uma rosetinha com bico 4B. Mas antes, olha o que eu quero fazer aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o... O confeito que nós iremos utilizar. Esse confeito aqui, ó. Você compra todo separadinho. Depois você monta da cor que você quer, do jeito que você quer, ó. Aqui eu tenho miçanguinhas brancas, granulado azul. E miçanguinhas brancas bem pequenininhas. Ou seja, são três tipos de confeitos misturados aqui, tá? Vamos voltar pro bolo aqui. Deixa eu só te dar uma diretriz aqui. Você pode fazer isso que eu tô fazendo com papel manteiga, Com cortador, com qualquer coisa, olha só. Eu tô... Vou procurar fazer isso aqui, ó. Eu estou demarcando o bolo pra que as minhas rosetas não desandem. Ó que legal. Fiz um anel aqui bem em cima do nosso bolo. Vamos preparar as rosetinhas. Pra isso, pessoal, como eu sempre digo, Temos vários bicos do mesmo. Aqui, por exemplo, eu tenho três bicos do 4B. Vamos lá finalizar o nosso bolo aqui do Bernardo. Geralmente, pessoal, a gente começa pela parte de trás do bolo, Que é essa aqui, no caso, ó. Essa aqui tá com essa emendinha aqui. Porque caso não coincida as cores... Se não coincidir as cores aqui no final, Vai ficar exatamente na parte de trás do bolo, tá? Como é que se faz um rococó? O rococó seria basicamente uma roseta, tá? Do tamanho que você quiser. Eu quero fazê-la desse tamanho, ó. Só que eu quero morrer aqui. Pra que não fique esse biquinho aqui, tá? Vamos ver se eu consigo... Uma pequena bolha aqui pra deixar um efeito especial, né? Que não é muito legal, mas acabou chegando. Acabou que casou perfeitamente, ó. Vamos tirar esses biquinhos aqui. Olha aqui, ó. Você pode preparar um bolo desse aqui. Esse é pra um menino, mas você pode preparar... Pra qualquer ocasião, um bolo desse aqui, Se for decorado num salmão, num amarelo, num branco, no rosa, Cabe num casamento, cabe num noivado. É uma decoração que ela é bastante... Ela atende qualquer necessidade, tá bom? Eu posso finalizar desse jeito, Ou posso brincar aqui no meio, Se for se colocar um topper, alguma coisa. Mas eu acho que eu não vou colocar nada aqui nesse meio, não. Acho que realmente serão só os confeitos, tá? E agora, ó. Eu seto minha mão pra esses confeitos. O legal é ficar aparecendo esse fundinho do bolo, tá? Acho que não seria legal você colocar muito confeito aqui, não, tá? Prontinho, tá feito o nosso bolo aqui do Bernardo. Agora a gente vai fazer uma sessãozinha de fotos. Essa é a parte do fundo do bolo. Olha só que interessante o nosso bolinho do Bernardo. Gostei bastante e é isso aí. Bolo é o futuro, vamos prosperar. Muito obrigado por você ter ficado comigo até o final desse vídeo. O curso Fábrica de Bolos em Casa, Hoje ele é realmente o maior curso de bolos do Brasil, Pela quantidade de alunos e pelo aprendizado que você tem lá dentro. Você vai aprender receitas que são testadas aqui na nossa loja em Guarulhos, Testadas e aprovadas por nossos clientes. Então vamos lá. É um curso voltado pra quem quer trabalhar com bolos de festa. Mas olha só que os bônus incríveis você vai ganhar fazendo parte do nosso curso. Você vai ganhar um curso de brigadeiro gourmet, um curso de bolos caseiros, um curso de bolos de festa zero açúcar, você vai ganhar também iniciação em chocolate, acesso vitalício ilimitado, suporte comigo mesmo e grupo de alunos no WhatsApp. Tudo isso pagando um único valor. Se esse vídeo chegou até você, não é por acaso. É pra você começar a ganhar dinheiro. Eu comecei do absoluto, menos zero. Porque eu não tinha batedeira, não tinha derreteira, não tinha nada. E com apenas força de vontade e um investimento de dois reais numa revista, eu comecei a trabalhar com trufas, depois migrei pra bolos, comprei um ponto comercial e foi um total sucesso. Por quê? Porque eu peguei recheios que eu trabalhava com as trufas, adaptei pros bolos e aí o sucesso foi certo. Então se você quiser adquirir o nosso curso, em algum lugar dessa tela, ou aqui em cima, ou aqui embaixo, vai ter um link, você vai ser encaminhado lá pro Hotmart, você faz o seu parcelamento, vai ser muito bom e automaticamente você está fazendo parte do curso, que hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, tem mais de 2.300 alunos. Nós já estamos em 18 países dos 5 continentes do mundo, ajudando pessoas em Portugal, Suíça, França, Japão, Líbano, Estados Unidos, Peru, México, em todos os lugares, exatamente. Se você quiser fazer parte, procure o link aqui em algum lugar e vamos prosperar. Porque você sabe, bolo é o futuro. Fica com Deus, um beijo no seu coração. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só que bolo legal, com quase 2,5 kg, preparado num pão de ló de 5 ovos, na assadeira de 20 cm, tá? A ideia dessa vídeo, olha, eu mostrar pra vocês como preparar um bolo fazendo esse degradê aqui, que você pode fazer em qualquer cor, nós optamos por fazer em azul, e usando também as espátulas da Confeitaria Doces Requinte. Claro que se você tiver interesse, basta entrar em contato com o telefone aqui da loja. E essa vídeo-aula é pra mostrar aqui como fazer esse rococó em cima do bolo, esses confeitos e esse efeito super legal. Sabe que bônus você vai ter nessa vídeo-aula também? Testando o novo chantilly da Norcal, o Chanty Mais. Ele é interessante de se trabalhar, tá bom? Vamos à nossa vídeo-aula, eu quero mostrar uma foto dos utensílios que nós vamos utilizar, tá bom? Tá bom? Vamos lá, gente, olha só. Vamos testar esse novo chantilly aqui da Norcal. É o Norcal Chanty Mais, tá? Primeira vez que eu utilizo ele. Ele é dessa caixinha lilás, né, roxinha. Então eu quero colocar meio litro desse chantilly, ele parece que é super consistente, parece bastante o chantilly da Supreme da Amélia. Então eu coloquei meio litro. Agora eu vou fazer o seguinte, eu tenho 100 gramas aqui de leite em pó, porém eu quero colocar só uma parte aqui desse leite em pó pra que ele não fique muito denso, muito grosso. Então 500 ml por 50 gramas. Em torno de duas colheres cheias, tá? Vou diluir aqui antes de bater. Prontinho, gente. Esse aqui é o famoso ponto de bola, tá? É aquele ponto que ele fica super passado. E é desse jeito que a gente vai trabalhar, tá bom? Deixa eu só provar esse chantilly pra ver. Meu Deus! Maravilhoso! Agora vamos ver o seguinte, a resistência dele, eu vou deixá-lo na geladeira, depois eu volto pra colorir e pra ver como ele reage com a coloração, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos lá, turma! Olha só! Sempre que for usar espátula, procure usar uma bandeja reta, tá? Sem aquelas abinhas, seja de papelão, seja de isopor, sempre bandeja reta, tá? Então eu tô usando aqui, ó, o diâmetro dela está marcado aqui, 26 cm de diâmetro. Como o nosso bolo tem 20 cm de diâmetro, olha isso aqui, simplesmente perfeito. Vou fazer doce de leite com ameixa. Por quê? Porque é um bolo pra um Bernardo e não é um pedido nem nada, então eu vou usar o que eu tenho aqui, ó. Mousse de doce de leite e doce de leite. Eu vou usar com ameixa, ameixa cozida, tá? Aqui em algum lugar do site do curso, aqui no módulo de recheios, você vai encontrar como cozinhar as ameixas, tá bom? Basicamente é isso que nós vamos usar, a calda 3 leites, que é leite, leite condensado e creme de leite. Na verdade eu quero mostrar pra vocês como utilizar, fazer um degradê na lateral do bolo e utilizar as espátulas da doce requinte, tá bom? Vamos à videoaula. Outra coisa, gente, como se trata do bolo do Henrique Bernardo, olha só, eu tenho aqui dois tubinhos que estão acabando de azul royal, eu tenho azul marinho e azul jeans. E a gente vai fazer dois tons de azul pra trabalhar com esse bolo nesses corantes aqui, tá bom? Você vai ver a quantidade de ameixas que você deseja utilizar no bolo. Uma camada eu quero deixar com ameixas e a outra camada, ela vai ficar só o recheio, tá? Então a gente vai picar muito bem picada e chama o de flash. Prontinho, olha que recheio bonito pra uma das camadas do nosso bolo do Bernardo. Bom, como eu sempre digo pra vocês, um cuidado bem específico que vocês têm de ter é na hora de regar o bolo, não deixar nenhuma parte sem a rega. Outra coisa, o recheio desse bolo é doce de leite, predominantemente doce de leite. O que eu tenho que fazer? Tomar cuidado com a calda, eu não quero uma calda muito doce. Porque senão, você tá ligado, né? É um pedaço de bolo e um copo d'água. Um pedaço de bolo e um copo d'água. Então a gente não quer isso, queremos proporcionar experiência pros nossos clientes, tá? Então olha só. O de flash pode vir ajudar aqui nessa hora. Quanto menos se mexer nessa parte do bolo, é melhor, tá bom? Porque nós vamos evitar de que esse bolo comece a ficar largo aqui na parte de baixo, tá? Um dos segredos pra se montar um bolo sem prensar é você sempre colocar os discos e olhar aqui a lateral pra ver se está coerente, certinha, tá? Frente, trás e as laterais. Esse é o nosso pão de ósseo sem fermento do nosso curso completo de bolos. Então é um bolo que recebe muito bem a calda. Olha só. Pro recheio do bolo, aqui eu tenho o doce de leite puro, que eu tô colocando com bico perulê. Você nem precisaria usar bico caso você não quisesse, tá? Por que é que eu gosto da manga? Porque me dá um resultado mais perfeito. Terceira camada de bolo pra gente fechar, tá? Olha como ficou um bolo alto, bonito. Pronto. Feito isso, nós vamos começar a dar um banho... Nós vamos começar, é bom. Vamos dar um banho de chantinho nesse bolo pra então começar efetivamente o nosso acabamento, tá bom? Tchau.